E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série de promoções, cupons e descontos. E hoje para falar de cupom de desconto Amazon 2020. É isso aí pessoal, cupom de desconto para a loja Amazon, muito procurado aí. E essa novidade está imperdível, é na verdade um painel com vários cupons funcionando aqui no site da Amazon. Se você já quiser acessar os seus cupons, deixei o link na descrição do vídeo. Acessa pelo link na descrição do vídeo, vai cair direto no seu painel de cupons. Link na descrição do vídeo. Mas eu recomendo fortemente que você fique comigo aqui até o final do vídeo, porque eu vou mostrar certinho como utilizar esses cupons. Desde o início aqui do painel até a finalização da conta. Pessoal, o grupo do canal no Telegram está bombando, tem muita coisa rolando. Como eu estou mostrando aqui para vocês, é a tela real do grupo. Vejam quantas promoções rolaram só nos últimos dias. Se você não entrou ainda, tem que entrar. O link está na descrição aqui do vídeo. É gratuito para participar. Está rolando muito cupom, promoção relâmpago, seleção de produtos com preços imperdíveis, dicas de como ganhar produtos e muito mais no grupo do canal no Telegram. Para entrar é só clicar no link que está na descrição aqui do vídeo e participar, pessoal. Corram lá que está muito bacana. Tem muita coisa legal rolando para vocês, beleza? Já estamos com quase 500 membros. Então participe. Não deixe de entrar no nosso grupo para aproveitar outras promoções, cupons e descontos. Várias promoções aqui do canal têm uma data limite de utilização ou os cupons têm um número limite de utilização. Então para não acontecer de você chegar aqui nos vídeos e a promoção ter acabado ou os cupons terem sido utilizados, você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações. Para se inscrever tem um botão vermelho aí embaixo do vídeo. É só clicar ali em inscrever-se. Assim que você clicar no botão vai aparecer um sininho do lado igual a esse. Clica no sininho e ativa todas as notificações, beleza? Tem que se inscrever e ativar as notificações para receber tudo em primeira mão e conseguir aproveitar. Qualquer dúvida que vocês tiverem também embaixo do vídeo tem espaço para deixar os comentários. Deixe um comentário que eu ajudo. Eu vou atrás, eu pesquiso, eu questiono as empresas. Faço o que for necessário para ajudar vocês, beleza? Pessoal, eu explico tudo certinho aqui para que todos consigam aproveitar. Desde aquela pessoa que ainda não é acostumada com compras online até as pessoas aí que compram direto, tá certo? Então eu explico cada etapa aqui certinho para que todos consigam o cupom de desconto. Agradeço a compreensão, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, esse joinha que eu estou mostrando também embaixo do vídeo. Tudo embaixo do vídeo. E também compartilhe esse botão para compartilhar que está embaixo do vídeo também. Vamos lá então, pessoal, para o painel de cupons aqui. Cupom de desconto Amazon. Tem muita coisa, muita, muita coisa. E vocês têm que seguir as etapas que eu vou passar aqui, beleza? Pessoal, a primeira etapa, acesse o seu painel de descontos pelo link que eu deixei na descrição do vídeo. Já é um link direto para o seu painel, acesse por ele. Deixei ele bem destacado aqui na descrição do vídeo. Uma vez que você acessou, vai aparecer o seu painel. Se você ainda não estiver logado, vai ter que fazer o login para aparecer o seu painel. Cupom de desconto Amazon. Acessou aqui o painel, vão aparecer vários cupons, igual eu estou mostrando aqui na tela. E para você conseguir os descontos, como que funciona. Então eu vou mostrar a partir de agora certinho aqui como conseguir aplicar, como usar o cupom de desconto Amazon. Então vocês estão vendo que tem várias opções aqui para utilizar esses cupons. Então você vai vir, vai acessar o seu painel, lembrando que esses cupons vão mudando ao longo do tempo. Então acessem aí, periodicamente, esse painel aqui pelo link da descrição do vídeo, para vocês terem outros produtos com cupom. Uma vez que você acessou aqui o painel e se interessou por algum dos produtos que está com o cupom, como que você vai fazer para utilizar, é bem fácil, vou mostrar agora para você. Vamos pegar aqui, por exemplo, economize R$20,00 em óculos para telas. É um produto bastante procurado aí. Como que você vai fazer? Está vendo que aqui tem um botão, destacar cupom. Primeiro passo, se você quiser ver qual que é essa promoção, você clica aqui nesse link, economize R$20,00. Aí vai aparecer, economize R$20,00 na finalização da compra. Esse desconto se aplica a um item elegível na finalização da compra, que é esse óculos aqui. Estão vendo óculos com filtro de luz azul. Bom, pessoal, uma vez que dentre os vários produtos aqui disponíveis com cupom, você escolheu o que você quer. Se você ainda não destacou o cupom, como eu já falei, facilmente vem aqui, clica em destacar o cupom e já adiciona o produto direto no carrinho. Se você quiser ver todos os cupons que você já destacou, aqui em cima fica marcado todos os cupons destacados. Você vem e clica em ver cupons. Clicou em ver cupons, ele vai abrir aqui todos os cupons recém destacados. Lembrando que tanto na loja lá quanto aqui nos destacados, você pode fazer um filtro, ó, expirando em breve, porcentagem de desconto, mais antigo, tanto ali no painel de cupons, que o link está na descrição aqui do vídeo, quanto aqui nos cupons destacados, você consegue saber ordenar aqui de acordo com esses filtros. Vamos lá então prosseguir com a nossa compra. Eu vou pegar, por exemplo, 10% de desconto aqui num relógio Cássio. Então é meu cupom destacado, clico aqui em ver detalhes e adicionar ao carrinho. Produto adicionado ao carrinho com sucesso, aqui tudo certinho. Se você quiser ver as características do produto, é só clicar aqui no nome, ó, vou clicar aqui no nome dele, ó. Cliquei aqui no nome, tudo certinho, tá aqui, tá saindo por 118 e tem um cupom de 10%, conforme eu já destaquei. Então pra finalizar, vamos lá pro carrinho, clica aqui do lado direito superior, carrinho. Vai abrir aqui o meu relógio lá aplicado. E aí, aonde que vai aparecer o cupom, ó? Estão vendo que aqui tá aparecendo já cupom destacado? Se você passar o mouse aqui em cima, ele vai abrir essa aba onde você consegue ver os termos e condições dos cupons. Cupons são válidos por um tempo limitado, a Amazon, ela pode modificar ou cancelar os cupons. Então se você viu alguma coisa, aproveita, compra. A próxima vez que você acessar, pode ser que o cupom nem tá mais disponível. Então tem isso. Não vou ler tudo aqui, obviamente, pra não deixar o vídeo muito longo, mas pra ver os termos e condições, é só você passar o mouse aqui e vai aparecer termos e condições, beleza? Segue então aqui pra ver o desconto, você vai clicar aqui em fechar pedido. Uma vez que você clicou em fechar pedido, então você vai conferir aqui o seu endereço de entrega, a forma de pagamento escolhida, a entrega estimada. Olha só como que é rápido aqui. Tá dando aí 4, 5 dias de entrega, estão vendo? E o produto, que é o frete grátis também, vou destacar isso, frete grátis aqui também. E aí pra ver o cupom, pra aplicar o cupom, não precisa fazer mais nada. Vejam aqui do lado direito, abaixo, da onde tem o botão de confirmar o pedido. Resumo do pedido. O meu relógio, então, que tava saindo de R$118,67, tem um cupom promoção aplicada, que aparece com essa nomenclatura, tá, pessoal? Promoção aplicada, 10% de desconto sobre R$118, dá os R$11 aqui, fica por R$106,80. É isso aí, pessoal. Novidade quentíssima. Painel de cupons da loja Amazon. Acesse o seu painel pelo link aqui na descrição do vídeo. E boas compras!